Música E continuando o nosso passeio pelos lugares abandonados de Portugal Estamos agora na localidade de Palmeira, bem pertinho de Braga Para conhecer este palácio aqui, o castelo ou o palácio da Dona Chica Este que dizem ser um dos palácios mais bonitos de Portugal Música Música Era para este edifício funcionar pelo menos como um restaurante Mas batalhas judiciais acabaram decretando o abandono do imóvel Em 1909 ele foi comprado pela junta de freguesia aqui de Palmeira Que alugou o prédio para uma empresa de turismo Essa empresa fez algumas adaptações e em 1994 acabou por decretar falência O prédio foi então comprado por um banco português Acreditem se quiser pela bagatela de 1500 euros Música 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 E aí você que está em casa assistindo o programa pensa assim Nossa, lugares abandonados, é só você aí dentro Vai saber o que tem lá dentro, você não tem medo não? Você acha que eu tenho medo? Medo não, até é cagaço Eu entro aqui com as perninhas tremendo que você não faz nem ideia Cada pomba que voa é um princípio de infarto que eu sinto aqui É um susto atrás de susto meu amigo Eu tenho medo dessas coisas Eu vou porque faz parte do trabalho Sabe aquele negócio de se der medo vai com medo mesmo? Mas vai É isso Música 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 E este edifício é obra do arquiteto Ernesto Corrodi Hoje já falamos sobre ele no programa de Leiria Arquitetonicamente falando Trata-se de um edifício apalaçado Com características eruditas Sobre um estilo romântico Com influências populares e eruditas Que nos remetem à arquitetura Neogótica, Neo-árabe e também rústica Música 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 Música